Fala galera da MENZ, beleza? Eu sou o Bruno Castro e eu vim aqui compartilhar com vocês ofertas imperdíveis que eu acabei descobrindo ao navegar no site da MENZ Market agora durante o mês da Black Month. Mas antes de continuarmos, que tal você estar informado sempre do que está rolando aqui no canal? Para isso basta você se inscrever, ativar as notificações e estar por dentro das novidades aqui da MENZ Market. E aí, tudo pronto? Vamos lá? Agora vamos para a primeira promoção, que é esse kit incrível da marca Viking o shampoo para barba e o Balmy feito para cuidar do seu visual com uma fórmula incrível e o melhor de tudo, um super desconto de 74% off. Um shampoo rico em lantoína, levedura de cerveja e própolis que revitalizam e limpam a pele e os fios. E o Balmy com ativos hidratantes de riquíssima qualidade e tudo isso você vai encontrar por apenas R$24,13. É muita economia. E os sócios do nosso clube vão levar esse kit com mais 20% de desconto, ou seja, R$19,30. Queda de cabelo mete medo em muito homem. Estou vendo três fios no quadrante a sudeste. Então ainda bem que o próximo grande achado da MENZ Market é esse shampoo prebiótico anti-queda da Gol. E esse produto é top. Ele tem uma tecnologia patenteada da Gol chamada Prebióxil. É pra quem procura prolongar a fase de crescimento do fio e retardar o que? A queda do cabelo. E o preço, Bruno? Bom, calma aí que eu te conto. De R$39,90 por R$19,95. É mais de 50% por esse produto que é líder de mercado. E você é sócio? Pô, de novo você tem mais desconto. Esse produto sai por R$15,96. Tá incrível, né? Falando agora de pele, vamos falar do hidratante facial face da Biosente, um dos líderes aqui da MENZ Market. E com 55% que a gente conseguiu na Black Month, agora chegou a hora de você comprar o seu. Ele é formulado com ácido hialurônico, óleos e vitaminas fundamentais para a renovação e elasticidade da sua pele. Isso deixa ela com uma aparência mais jovem e saudável. Pois se antes ele estava R$49,90, meu, agora você consegue ele por R$22,46. Meu, sabe quando você vai viajar e fica enchendo a sua namorada para ela guardar os seus produtos de barba, de cabelo? Acabou, né? Plano 2021? Meu, é melhor usar a Necessaire de viagem da MENZ. Ela é feita com material sintético e super resistente, além de contar com uma alça que é super prática para o transporte. Normalmente você compraria por R$79,90. E agora na Black Friday você vai conseguir por 65% off no valor de R$27,96. E os nossos sócios ganham ainda mais, um valor especial de R$16,77. E fechando essa lista de super promoções, nós temos a Cera Premium da Keuny. É a marca referência em cuidado de cabelo masculino em todo o mundo. E com certeza tem um desconto mais agressivo até agora. Se originalmente você levaria esse produto por R$144,90, agora você pode adquirir ele por R$72,45. E os nossos sócios conseguem por um desconto ainda mais exclusivo, por R$57,96. É a sua última chance para conseguir um produto dessa qualidade nesse valor. E até o final da semana muita coisa top vai rolar e com certeza você vai encontrar alguma opção que te interessa. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilha com seus amigos. E eu me despeço por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri